Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Paulo Meirelles Neto, que foi aprovado no concurso no Tribunal Superior do Trabalho para o cargo de técnico judiciário da área administrativa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, a sua formação, se não se importar também a sua idade. Olá, todo mundo. Eu sou o Paulo, eu sou formado em Direito aqui pela Universidade de Brasília e tenho 25 anos. Estou começando a falar sobre a sua preparação, né? Durante essa sua jornada enquanto concurseiro, você precisou conciliar com outras afazeres, né? Seja estudo, estudo para a faculdade, enfim, trabalho também. Ou você pode se dedicar integralmente aos estudos? Felizmente, eu pude me dedicar integralmente aos estudos, abordando como se fosse uma forma de trabalhar mesmo, 10 horas por dia, 11 horas por dia. A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa questão da carga horária, sobre a sua rotina em si de estudo, e falando aí da sua vida social. Você é daqueles mais radicais que acreditam que todo tempo é tempo de estudar, ou você acredita que a vida social é uma válvula de escape? Então, o que é preciso de você ter esses momentos com os amigos, com os familiares? Bom, foi assim na minha experiência. No começo mesmo, eu tive duas abordagens diferentes. A primeira foi buscar um isolamento, né? Assim, eu acreditava que esse era o jeito, não ter nenhum contato social, focar 100% nos estudos. E depois, ao longo das dificuldades, eu fui vendo que não tem como se isolar muito, e que você precisa dos seus amigos ao seu lado para você conseguir aliviar um pouco, extravasar. Essa foi a sua primeira aprovação? Você já tinha passado pela experiência de aprovação antes? Eu fiz o TST e o TRF, um mais ou menos ao mesmo tempo. Esses dois concursos que foram muito próximos um do outro, uma semana de diferença, foram as minhas primeiras aprovações. Já tinha passado por reprovações também? Já passei por reprovações. Eu fiz... O primeiro concurso que eu fiz, assim, para valer, né, estudando realmente, foi o TJ, em 2015, eu acredito, e infelizmente não consegui ficar classificado nele. Eu ouço muito falar isso, né, o primeiro concurso que eu fiz de verdade. Porque o concurso era, às vezes, foi um pensamento seu que já começou errado, de achando que, ah, eu estou estudando, mas depois que você viu que realmente não estava, ou realmente foram concursos que você fez só para poder treinar, para sentir o nível, sentir como seria a vida de concurso? Bom, assim, é uma história que todo mundo acredita que já passou. Era uma vez, uma mãe que falou, assim, para você, vai lá, fulano, faz a prova, vai que passa. Nossa, em 2013, que foi quando eu entrei no curso de Direito, minha mãe disse isso para mim. E era o concurso do MPU. Eu cheguei para fazer o concurso e eu não sabia absolutamente nada. Eu olhava e aquilo parecia grego para mim. Até as questões de português, que eu tinha mais familiaridade, eu não sabia resolver nada. Então, assim, aquilo me deu muita aflição. E eu... Esse mundo não é para mim, no começo, né? Então, assim, eu não considero essa experiência como de verdade, né? O que eu considero de verdade, assim, foi parar para pensar um pouco, realmente organizar um cronograma. E o TJ foi uma primeira experiência nesse sentido, assim. Eu ainda não estava numa maturidade de entender como montar minha grade horária, mas, assim, foi uma primeira experiência que eu já posso considerar como de verdade, assim. O concurso do TST, qual foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados e classificados? Eu fiquei muito surpreso e feliz porque eram tantos candidatos inscritos no concurso que eu ficava assustado. Eu ia acompanhando a nota preliminar, algumas projeções, e era muita gente. E muita gente tirando uma nota muito parecida. Eu não imaginava que eu conseguiria ficar em uma posição no décimo sexto, dentro dos vinte primeiros, porque eram tantas e tantas pessoas. A projeção é que talvez eu ficasse em duzentos antes da nota da redação. Então, assim, eu fiquei muito surpreso e muito feliz de ver que eu consegui subir tantas posições com a nota da redação. E você namora, tem filhos, é casado, mora com os seus pais. Sua família entendeu, né? Você disse que já foi sua mãe que incentivou você a entrar, te jogou literalmente no mundo dos concursos. Então, sua família te apoiou, assim, de que forma? Bom, começou assim, né? Esse estudo do TJ, eu ainda estava na faculdade, ainda tinha outras obrigações pra fazer. Então, assim, não consegui me dedicar cem por cento, né? Eu comecei a estudar mesmo, de uma forma dedicada, em 2017, em que eu virei pra minha família e falei, olha, eu tenho esse projeto, é um projeto de estudar pra concurso. Eu comecei estudando pras procuradorias no começo de 2017. Falei, olha, esse é o meu projeto, espero que vocês me ajudem e eu vou ser muito sério quanto a isso, né? E a família me apoiou, todo mundo disse que era um bom caminho pra seguir. E ninguém da família é do ramo dos concursos, então, assim, pra eles também, acredito que eles não sabiam muito como incentivar, apesar, assim, de falar, não, vai, faz, a gente te apoia. E eles foram de muito grande ajuda pra mim. Todos eles apoiaram muito. Você comentou que tentou outros concursos, né? Qual que era o seu critério na hora de decidir esse concurso, eu vou fazer? Seria a localidade, o cargo, as matérias que seriam cobradas, o que você levava em consideração? No começo, quando eu tava olhando pra procuradorias, em geral, eu pensava assim, eu quero carreiras da advocacia do Estado. Então, isso já restringiu um pouco o universo. No começo mesmo, eu queria que fosse aqui em Brasília, porque eu sou daqui, sou brasiliense, então, eu queria ficar no local onde eu cresci, onde eu nasci. Só que aí eu comecei a expandir um pouco. Concurso é uma questão de oportunidade. Não é muito bem uma questão de escolha, ou às vezes você não pode ficar tanto tempo esperando. É mais uma questão de janela de oportunidade que abre aqui, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Norte, você tem o que fazer. Sim, se você quiser ter uma aprovação mais rápida. Então, eu comecei a levar em consideração, abstrair um pouco essa ideia de ficar preso em Brasília e focar em áreas de afinidade, assim. Procuradorias, elas têm um edital muito parecido. Depois, quando eu mudei pra tribunais, eles também têm um programa. Então, assim, o critério pra escolha dos concursos, que eu acredito que as pessoas devem ter, é qual a área geral, assim? É um concurso de procuradorias? É um concurso de tribunais? De área fiscal? Então, escolhendo desse modo, você consegue filtrar e aproveitar melhor o tempo. Você comentou que começou a estudar de forma séria, né? Em 2017. Isso. Então, nesse período, você chegou a estudar sem ter nenhum edital na praça? Se sim, como você fez pra manter a motivação? E pro concurso do TST, especificamente, foram quantos tempos de dedicação exclusiva pra esse concurso? Bom, vou começar contando do comecinho de 2017, que aí dá pra entender até o desdobramento do TST nessa época. No começo de 2017, eu tava estudando baseado no edital da Procuradoria de BH, que tava com previsão de sair por aquele tempo, e que ia ser um concurso muito interessante, então eu comecei por ali. Eu comecei abordando constitucional, administrativo, assim, tentando chegar em matérias mais básicas. E naquela época, já diziam, assim, em janeiro, em fevereiro, edital do TST iminente, em março, imperdível. E aí eu ficava, poxa, que pena, né? Porque, assim, é um concurso que aconteceu há quatro anos atrás, naquela época, assim, grande oportunidade, chama muitas pessoas, e eu sentia que eu não ia poder participar dele, né? Porque era edital iminente em março. Só que aí os desdobramentos foram acontecendo, políticos e econômicos, e não veio em março, né? E eu pensei, bom, então eu vou estudando pra Procuradorias. Ele foi aparecer, esse concurso, assim, com mais corpo, por volta de maio, já em julho, e aí eu vi, ah, agora eu posso ter uma oportunidade, porque eu fiz a prova da Procuradoria de BH por volta dessa época, e foi essa época que o concurso do TST foi tomando mais força. Então eu consegui me dedicar mesmo ao concurso uns cinco meses, assim, uns quatro, cinco meses, mais ou menos. E dentro da Procuradoria, pra que cargo que você tava de olho? Era o cargo principal, né? O cargo de Procurador do município de Belo Horizonte. De Procurador pra técnico, você é daqueles que acreditam, né? Que é preciso, sim, você, como você disse, ficar de olho nas oportunidades, pensar em concursos escadas pra ter uma estabilidade, poder estudar com mais tranquilidade? Eu pensava, sim, no começo. Eu quero esse concurso, né, de Procuradoria. Muitos não pediam prática jurídica, e os que pediam, talvez eu conseguisse juntar com uma prática na advocacia, juntar com experiências anteriores em estágio. No começo tava bem fechada essa ideia, só queria Procuradorias. Quando eu vi que o concurso é uma questão de oportunidade, e que elas aparecem, assim, a cada quatro anos, quase como uma estrela cadente, então eu comecei a abrir mais a mente, depois que eu fiz a prova de Procurador. Eu tive um resultado bom, quase passei pra segunda fase, mas, assim, eu fiquei com uma ideia de que, não, deixa eu arranjar algo mais intermediário, por enquanto, pra eu conseguir, talvez, depois mudar o foco, ou passar pra Procurador, ou outra carreira. Então, assim, vamos pensar nessas oportunidades. Que foi quando abriu, né, o TRF em perspectiva, o TST em perspectiva, o MPU, que ainda, né, os concurseiros estão esperando. Então, assim, foi mais uma questão de identificar a oportunidade, e de pensar, não, eu acredito que, pra mim, é uma prioridade maior ter uma independência financeira agora, do que me dedicar pra um concurso desses das carreiras mais à frente. Que materiais você utilizou aí durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens de cada um desses? Bom, eu comecei o estudo, assim, da forma mais ideal na minha concepção. E foi ótimo, assim, o começo, que foi consistindo em tudo. Em videoaulas, em PDFs, em resumos, em leituras de livro. Eu consegui fazer esse estudo pra constitucional inteiro e pra administrativo inteiro. Depois que eu comecei a ver que o passo é muito mais rápido e que a exigência é mais em cima da hora, assim, o edital vem, você não tá tão preparado, comecei a precisar mudar a estratégia. A minha estratégia era ótima no começo, aprendi muito. Só que, assim, ela demandava muito tempo. Um tempo que não seria capaz de cobrir tantas matérias, que às vezes vem no edital 14 matérias, 15 matérias. Então eu tive que mudar o foco. Resumos, eu acredito que, assim, são ótimos, é uma excelente forma de fixação, mas eles demandam muito tempo. Eu não recomendo se o concurso estiver muito em cima da hora. Eu acho que ele serve muito bem pra ponto-chave. Por exemplo, a reforma trabalhista, que foi uma novidade do TST, e que o método que eu utilizei foi fazer um resumo de todos os tópicos da lei e de todas as novidades. Aí valeu a pena. Agora, assim, pra todas as matérias eu não recomendo. As videoaulas são ótimas, ajudam muito, e às vezes você consegue ver aqui no Estratégia, por exemplo, em velocidades aceleradas, né, o professor às vezes falando muito rápido, ou mais devagar, se você preferir, mas também consome muito tempo. E os PDFs, eu acredito que, de uma maneira geral, eles são a melhor estratégia, porque eles têm uma informação bastante completa, têm questões, têm exercícios, e você consegue rapidamente ficar por dentro do assunto e andar rápido, principalmente nessa fase depois do digital. Como que você conheceu o Estratégia Concursos? Eu acredito que, assim, o Estratégia Concursos, ele já chegou no ponto que a reputação dele fala por ele mesmo. Eu conheci o Estratégia em 2015, na época que eu estava estudando para o TJ, né, para os meus amigos me indicaram, me contaram, assim, ó, esse PDF é muito bom, essas áreas têm informações muito rápidas, aí eu fui começando a conhecer a empresa, adquirir alguns materiais, e hoje em dia eu acho essencial para a preparação. É muito prático e muito rápido. Você comentou, né, que você fazia resumos só para alguns pontos chaves, falou aí no comecinho sobre o tempo de estudo, então falando agora do seu estudo propriamente dito, né, quantas horas líquidas você estudava, você cronometrava tudo, você comentou já sobre os resumos, sobre a questão dos PDFs, você imprimia, estudava direto no computador, fazia ciclos, como que era a sua rotina de estudo propriamente dita? Minha rotina de estudos, ela é assim, eu passei por esse, acho que dá para separar em dois momentos, um momento muito ideal, estudando muito aprofundadamente as matérias, né, pegando apenas duas matérias de cada vez, e outro momento que eu vi que o tempo não dá para ser desperdiçado. Então, assim, nesse começo, eu estudava, assim, constitucional e administrativo, apenas, e previdenciário que caía para as procuradorias, e também para os testes que eu fiquei feliz de saber depois. Só que, assim, eram, no começo mesmo, se a gente pensar na forma líquida, né, descontando intervalos, era em torno de nove horas. Tinha dias da semana que eu conseguia chegar em onze, mas, assim, isso foi me consumindo de um jeito que eu fiquei muito cansado, extremamente cansado. E ao final da jornada, eu conseguia fazer sete horas líquidas, e, assim, já ficava satisfeito com o resultado. Então, assim, essa primeira busca de conseguir muitas horas, de ficar paranoico com os horários, fazer aplicativos, eu tinha um aplicativo que calculava, então, assim, às vezes já chegou até 500 horas nele. Aí eu olhei para aquele aplicativo e falei, o que isso significa, 500 horas? É só para me deixar mais e mais aflito, porque, assim, o que importa mais é a qualidade do estudo e a constância. Então, teve essa transição, assim, uma carga horária muito elevada no começo e que foi se diluindo e ficando mais estável perto do final. Em relação à quantidade de matérias, ciclos, revisão? Bom, eu fazia assim, passado esse primeiro momento de abordar só uma matéria ou duas, eu comecei a abordar todas as matérias. Do seguinte modo, português, no caso do TST, eu achava muito importante, porque tinha muitos pegas, assim, eu já tenho uma familiaridade, eu faço boas notas nela, nessa matéria, só que, assim, não dá para brincar com português. Então, era todos os dias, uma hora de português. Um dia de gramática, o outro dia de redação. Essa matéria estava em todos os dias. Outra matéria que estava em todos os dias era o regimento interno, muito importante, e um dia alternado em constitucional administrativo. Eu conseguia ver todas as matérias numa semana. Aí eu distribuía a carga horária de acordo com o que eu achava mais importante. Direito de trabalho, mais horas, ao invés de previdenciário. Eu ia equilibrando, mas eu via todas as matérias numa mesma semana. Eu não tinha muito bem um ciclo, eu tinha uma constância de ver todos os assuntos. E a respeito das dificuldades, né? Qual matéria que você tinha mais dificuldade, como que você fez para superar? Por mais curioso que pareça, eu tinha muita dificuldade com o direito de trabalho. Na faculdade, e aí, o curso é para direito de trabalho, né? Na faculdade, eu não entendia muito bem a lógica do sistema, eu não estudei com uma profundidade, assim, foi até uma falta minha de não me dedicar muito. Processo de trabalho, igualmente. Então, assim, eram matérias que eu tinha medo de começar a estudar, porque eu não entendia a lógica. Aí a estratégia foi sentar e pensar. Todo sistema no direito, todo mecanismo jurídico, tem uma lógica interna dentro dele. A do direito de trabalho, você só precisa conhecê-la. Conhecendo-a, você consegue desbravando aqueles caminhos. Então, assim, era mais no sentido de vamos sentar, tem um jeito de ganhar, e assim, vamos enfrentar com uma estratégia. Aí, desse jeito, eu conseguia começar a não sentir tanta dificuldade e caminhando mais naturalmente. Mas essa matéria, com certeza, foi muito difícil. No começo. E a respeito aí das últimas semanas, né? Faltam aí uma, duas semanas para a prova. Você, quando tinha conseguido já ver todo o conteúdo e ficou só por conta de resumos, de questões, e desacelerou um pouquinho, você precisou acelerar para poder finalizar o conteúdo programático? Como que foi a sua última semana de preparação? Como eu vinha do começo me preparando para as procuradorias, eu já tinha conseguido fechar alguns temas. Direito constitucional, administrativo, previdenciário. Então, assim, eu não precisei correr tanto quando saiu o edital do TST. também caía direito do trabalho na procuradoria. O que eu fiz foi me atualizar nas áreas que eram diferentes e em outras que eram novas, como português, e no caso para técnico raciocínio lógico, na regimento interno do TST, eu precisei adequar um pouco. Deixar de lado essas da procuradoria e me voltar apenas para essas matérias do TST. De um modo que, assim, eu não precisei correr muito, mas foi um estudo constante. Eu acredito que se eu tivesse vacilado muito, deixado uma semana, duas, sem estudar, eu teria complicado. Só que, felizmente, eu consegui fechar o edital faltando duas, três semanas. Consegui fechar tudo, assim, para analista e para técnico, faltando alguns detalhes. Mas eu fiquei muito feliz de fechar, porque me dava muita angústia não fechar. Porque a pior coisa dessa primeira experiência de 2013 que eu tive foi, é horrível fazer uma prova que você não sabe nada, você não sabe nem chutar. Então, a pior experiência que um concursoiro pode ter em uma prova é não saber onde começar. Então, aquilo me trouxe muita satisfação de conseguir fechar aquele conteúdo. Você comentou que estava estudando para analista também? Isso, estava estudando para os dois. Mas você focou em um cargo ou, de fato, estudou para os dois e foi ver o que dava e qual que você conseguia aprovação? O meu foco inicial era para analista. Então, assim, no caso, eu focava mais nas matérias do analista. E o técnico, ele trazia algumas três ou quatro matérias diferentes. Meu foco inteiro era para analista, só que eu não deixei de estudar as de técnico. Porque, para mim, era tão pequena a diferença que valia a pena investir umas três horas semanais para conseguir abordar os assuntos. Noções de orçamento público era um assunto tão pequeno que, assim, valia a pena investir um pouco de tempo e já conseguia resolver pelo menos 70% das questões. Então, eu abordei os dois. O foco era analista, infelizmente, não consegui, no TST, mas consegui passar para técnico. E achei a prova muito boa de ser feita com esses dois com o estudo. Dava, sim, para conciliar. Em véspera de prova, como você encara? Alguns acreditam que é dia de relaxar no cinema, ficar com a família, ver os amigos. Outros acreditam que não, que é dia de estudar, de fazer revisão, acreditando que vai estar com tudo mais fresquinho, assim, vai mais seguro fazer a prova. Como você encara a véspera de prova? Eu acho que, assim, eu creio que vai da experiência pessoal de cada um. Cada um tem esse momento da prova de um jeito diferente. Desde quando eu prestei o vestibular para direito, eu percebi que a estratégia que funciona comigo é relaxar. Eu não estresso, assim, quatro dias antes da prova, eu faço absolutamente nada. Eu não toco em material, eu não revejo nada, eu nem quero ouvir falar sobre direito. Eu só fico tranquilo em casa, claro, fazendo atividades moderadas, para não ficar muito cansado, mas, assim, total relax, sem estresse. O que eu fiz, assim, últimas semanas, se a gente passar um pouco umas duas semanas antes desses quatro dias tabáticos, assim, exercícios. Exercícios e redação, provas antigas, aí eu acho que vale a pena. Mas, assim, muito perto da prova, o descanso é melhor na minha experiência. Falando em redação, no seu concurso, teve essa parte, você até comentou, né, que a prova da discursiva, pelo jeito, fez uma diferença grande na sua classificação. Então, como que você se preparou para essa prova? Tanto a parte escrita, né, as pessoas acham assim, ah, não preciso treinar a escrita, só ter conhecimento de atualidade, saber o que vai ser cobrado, que eu vou estar bem. Mas, como que você se preparou, tanto na parte escrita quanto na parte de conhecimentos? Bom, é bom dizer o seguinte, duas estratégias diferentes. Para conhecimentos, realmente, a pessoa tem que estar dia a dia, com a leitura das leis, com temas quentes que podem cair na prova. Só que, assim, é uma questão muito mais de conhecimento para esse tipo de prova. Por exemplo, para o analista, caiu uma redação baseada em um tema técnico. Então, ali não tinha como correr muito. Era, ou sabia, ou não sabia. Tanto é que eu olhei a tabela de notas e muitas pessoas tiraram de 90 a 100. Muita gente tirando 100. Então, assim, o pessoal estava sabendo muito bem a matéria. Não tinha muito espaço para você melhorar. Agora, se a prova é de um tema geral, é extremamente importante você ter uma técnica muito boa de redação. Porque não basta num conteúdo técnico que é extremamente objetivo, mas sim num desenvolvimento de ideias. E aí, nesse sentido, o concurso tem que ter muito cuidado com essas provas. Porque ele pode ter a falsa percepção de que, ah, é tranquilo, é um assunto da atualidade, eu sei escrever, eu me comunico. Só que, vamos com calma, não é bem assim. A redação é uma linguagem, é uma comunicação. Ela tem as suas próprias ferramentas, o seu próprio jeito de ser. E, assim, você tem que ter muita cautela nessa hora. Eu não escrevia bem, de modo algum. Quando eu era do ensino médio, eu sempre tirava notas muito medianas, tive professores que não me ajudaram muito, eu achava interessante a redação. Só que eu não me identificava muito com isso, nem com língua portuguesa, e eu me sentia debilitado mesmo. Quando eu comecei a estudar no cursinho, para a Direito, eu vi que não é uma questão de talento, não é uma questão de ter uma inspiração machadiana, escrever longos e dedicados parágrafos, não é nada disso. O que eles querem numa redação é uma técnica de comunicação. Você começa de um jeito, desenvolve de outro e finaliza. Então, nesse sentido, aprendendo essas técnicas, tendo esse olhar assim de que tudo pode ser desmontado, há uma estratégia por trás, você consegue desmistificar a redação, porque as pessoas também têm uma concepção meio falsa, assim, de que eu não tinha inspiração na hora da prova, eu não estava preparado para escrever sobre aquilo. Não tem essa. Sabendo as técnicas, tendo português em dia, sabendo alguns casos de ponto e vírgula, não errando nenhuma vírgula, você vai escrever sobre qualquer tema. Não precisa ser a mais brilhante ideia, talvez você não entre na academia de letras, mas você vai conseguir passar no concurso, porque é uma técnica de comunicação, de como transmitir a mensagem. E na hora que você quebra esse código, fica muito fácil. Mas mesmo tendo essa habilidade desenvolvida, você não pode deixar de treinar. No caso, eu via português em um dia, uma hora, com o 10 de terror, nome incrível, professor de português, por sinal. E no outro dia, eu fazia redações, pegava provas antigas, via temas gerais, fazia, via temas técnicos, fazia. Você lembra da sua nota na prova? E consegui uma nota de 90 nessa prova do TST, para técnico, e consegui uma nota de mais ou menos 90, 95 na prova do analista do TRF1. Então, assim, e desde então, na prova do vestibular, também tirei uma nota de 97, eu tenho conseguido manter uma nota bem alta em redação. Não porque eu tenho ideias muito inspiradoras, mas porque eu conheci o jeito de estudar para redação. e isso aí, qual que é o alcance de qualquer um? Olhando aí para a sua preparação, o que você apontaria de erros, até o que você considera que você fez errado, que não te levou à aprovação para o cargo de analista, e o que você considera que foram os seus principais acertos que te trouxeram até a aprovação para o cargo de técnico? É, assim, o primeiro erro que eu tive, e fui reconhecer tempos depois, foi ficar completamente obcecado e paranoico com o estudo, porque isso consumiu um pouco da minha saúde. Eu chegava ao ponto nesse começo que eu estudava 13, 14 horas, assim, em gerais, 11 horas líquidas, de sonhar com leis que não existiam. E aí, nesse sonho, me perguntavam, assim, qual é o partigo tal que acontece nessa situação imaginária, numa lei imaginária? Então, assim, além de me preocupar com o que existia, eu tinha que ficar preocupado com os meus sonhos. Então, assim, isso era um sinal de que a minha saúde não estava boa. Então, o concurseiro, ele deve ter esse cuidado, assim, refletir. A rotina de estudos, ela é desgastante, com certeza, mas ela está te provocando um mal na saúde que vai te afetar no longo prazo? Porque é uma corrida muito grande e se a gente não cuida da nossa saúde, vamos ficar cada vez menos produtivos. Então, esse foi um grande erro no começo. Um acerto, eu acredito, foi o meu jeito de olhar para um concurso. Eu não fico intimidado pelo concurso, assim, de início. Vai vir um edital, são matérias que eu não conheço, mas é tudo sobre o olhar que eu estou tentando passar de que tudo pode ser desmontado, tem uma lógica por trás. Então, vamos ter calma, respirar, pega o edital, leia o edital inteiro, recomendo fazer planilhas no Excel com edital, tópico por tópico, marcar o que você estudou, o que precisa revisar, traçar uma estratégia, quais assuntos você tem dificuldade, se conhecer. Então, assim, eu acho que eu tive muita honestidade comigo mesmo nesse tempo em que eu sabia quais pontos eram fortes como redação e sabia quais pontos eram fracos. Então, eu tentava equilibrá-los. É claro que, assim, você não consegue ficar bom em tudo, você vai ter pontos fracos, calcanhares, de Aquiles, só que você tem que saber como se proteger. Eu acho que isso foi um grande mérito de eu conseguir enxergar, mais ou menos, a estratégia geral da situação e me guiando. Tive vários erros, mas, assim, conseguindo voltar para o caminho. O que você acha que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Foi deixar um pouquinho a vida social de lado? Foi a questão dos estudos em si? E o que você acha que foi a sua principal motivação para seguir em frente em busca da aprovação? A principal dificuldade não foi a vida social, a família, porque, assim, eu trouxe como um projeto, né? Então, assim, eu já tinha aceitado essa realidade. O difícil para mim era quando você tem muito gás no começo, você fica motivado, e no meu caso era ter uma vida independente, conseguir ter uma estabilidade financeira para outros projetos futuros, e isso me motivava muito, muitíssimo. Só que você perde visão um pouco quando você está estudando. Então, esse resgate da visão, o resgate do que te motiva, ele é muito difícil de ser feito em alguns momentos, e na parte final do concurso foi a parte mais difícil, a parte que eu me questionava era isso mesmo que eu quero, sendo que eu já tinha passado por essa discussão antes, eu já tinha me decidido, só que aí a dúvida volta, e a dúvida, ela turva o seu motivação, então, para mim foi muito difícil ficar motivado, resgatar a motivação, só que você não pode se deixar vencer também, então, você investiu tanto tempo nisso, você vai ficar desmotivado em algum momento, é inevitável, mas você tem que ter a força de conseguir pegar de novo esse gás e de investir esse tempo final, e assim, essa foi uma grande dificuldade que eu tive, eu sei que muitas pessoas têm, mas não desistam, puxem de volta o que te fez estar investindo tanto tempo nisso. Paulo, para a gente finalizar aqui, o que você aconselha para quem está entrando agora no mundo dos concursos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para as pessoas que já estão nessa caminhada há mais tempo, uma tão sonhada da aprovação como você conquistou a sua? Bom, para quem já vai começar agora, está começando, eu digo o seguinte, não tenha medo, não fique intimidado, não se deixe levar por conversas de esse não é o ano dos concursos, esse não é o momento de chamar, crise política, crise econômica, isso tudo é passageiro. o serviço público, ele é o pessoal da administração pública, são as pessoas que mexem a grande máquina e assim, por mais que falte gente, não pode faltar demais ou o país é paralisado, então sempre vão haver concursos, talvez não no tempo que você queira, talvez não do modo como você tinha pensado, mas assim, para quem está começando, não se intimide por isso, não se deixe levar pelos assuntos, sempre vão ter, eu já ouvi que em 2014, 2015 também era uma péssima época e as pessoas fizeram concursos e foram aprovados nessa época, ano passado era uma péssima época e as pessoas continuaram fazendo e além disso, olhe sempre a longo prazo, pense na sua estratégia, faça avaliações periódicas sobre você mesmo, a que ponto eu estou conseguindo evoluir, quais pontos eu estou acertando, então essa reflexão ela deve ser muito feita por quem está começando agora e para quem já está, não desista, cada um tem um ritmo cada um sabe das suas dificuldades, tem pessoas que podem se dedicar integralmente, como felizmente eu tive essa chance, tem pessoas que trabalham, mas isso não importa, quem tem mais tempo no começo, consegue alcançar um número maior de matérias, só que quem tem menos tempo e já está estudando com mais dedicação, mais afinco, às vezes tem uma motivação maior, às vezes se deixa cair menos no desespero, na angústia, então assim, são coisas que se compensam, não se compara com as outras pessoas, no começo eu queria alcançar x horas líquidas, não existe, não se paute por essa necessidade de tentar se igualar a alguém, de tentar comparar a outro, cada um tem seu ritmo, reconheça o seu ritmo e tente melhorar a sua rotina no melhor que der. Paulo, mais uma vez, parabéns pela aprovação, obrigado pela entrevista, lembrando que o Paulo participou de um bate-papo ao vivo junto com outros aprovados nesse concurso, se você assistiu ao vivo pode mandar as suas perguntas, mas se você não assistiu não tem problema, o vídeo continua disponível aqui no nosso canal do YouTube, então Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br, eu vejo você numa próxima, tchau.